As piadas porra Marcelo LJK Falou Porque elas são mudas Vai ser A Tec Dei minha posição Na hora que eu tirei na nuvem ali Só depois que eu tirei eu pensei Não devia ter tirado É A A rapaziada Se tiver alguém tentando falar e não sabe É o K que fala viu Tchau 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 Tchau